Música Aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações pra você! Aliás, você merece! Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão! Compartilhe esse vídeo! Fala pra galera! Música Então continuando a leitura do livro, O Diário de um Banana Espero que vocês estejam adorando! Então vamos lá! Assim que apareceu, Rowley começou a perguntar sobre o tal distintivo Tudo que consegui encontrar foi uma fantasia de bombeiro Mas isso bastou pra ele se sentir importante O Rowley perguntou qual era a função do gerente de prevenção de furtos E eu falei pra ele ficar circulando com uma postura ameaçadora Pra intimidar quem tentasse alguma gracinha Mas ele não prestou atenção em nada do que eu disse Porque acabou se distraindo com uma mesa Que tinha um monte de presentes que ele me deu ao longo dos anos Tenho certeza que é a mãe do Rowley quem escolhe os presentes Porque sempre ganho coisas educativas E estava tudo novinho Já que eu nunca nem abri nada daquilo Não sei o que deixou o Rowley mais irritado Eu estar vendendo essas coisas ou o cartaz que coloquei na mesa Rowley falou que eu não podia vender nada daquilo Porque eram presentes Respondi que as coisas eram minhas Então podia fazer o que quisesse com elas Aí a gente meio que começou uma briga Pela caixa de diversão magnética Foi nessa hora que os primeiros clientes começaram a chegar Falei pro Rowley pra gente discutir sobre aquilo depois Porque naquela hora precisávamos ser profissionais No começo só algumas pessoas apareceram Mas depois chegou um monte de gente Enquanto os clientes olhavam as coisas Entrei no modo vendas Uma mulher se interessou por uma moeda colecionável Infelizmente Infelizmente Meu gerente de prevenção de furtos Não servia pra nada Porque estava ocupado brincando com o kit de imãs Falei pro Rowley Que era melhor ele começar a trabalhar direito Ou ia ser demitido Mas ele disse que aquilo nem era um trabalho de verdade Já que não estava sendo pago Expliquei que ainda não tinha vendido nada E que por isso não tinha dinheiro Então quando ele disse que ia embora Falei que podia pegar o que quisesse de qualquer mesa E que esse seria o pagamento dele Rowley ficou bem empolgado com isso E eu tinha certeza de que ele escolheu o kit de imãs Mas em vez disso Ele foi direto pra mesa de itens raros Expliquei que aquelas coisas Eram exclusivas para clientes pagantes E que ele poderia pegar algo Da mesa de brinquedos divertidos Mas o Rowley bateu o pé No fim Ele pegou o escudo contra morcegos vampiros E por mim tudo bem Porque era só um guarda-chuva quebrado mesmo Mas depois disso O Rowley ficou super preocupado com os morcegos E não conseguiu se concentrar no trabalho Enquanto o Rowley brincava com o guarda-chuva idiota Pensei em ver um cara pegar um boneco Da mesa de colecionáveis E enfiar no bolso Então fui correndo até lá Para resolver o problema Mas o cara só tinha nos bolsos Lenços de papel usados E a chave do carro Ainda bem que eu estava de olho Porque um desastre Estava prestes a acontecer Uma picape parou no meio fio E um cara da rua Wirley Começou a empilhar minhas coisas Na caçamba Perguntei o que estava fazendo E ele disse que como no dia seguinte O caminhão do lixo ia passar Pensou que as coisas na calçada Eram para jogar fora Mas eu não tive tempo de explicar o conceito De bazar de desapego para o cara Porque de repente Surgiu um problema maior ainda Começou a chover E todo mundo já estava indo embora Fiquei com medo De nunca mais conseguir Reunir tanta gente de novo Para um bazar E queria vender pelo menos Alguma coisa Para compensar o esforço Então abaixei todos os preços Mas aí a chuva apertou Para valer E eu soube Que precisava tomar Uma atitude drástica Joguei um monte de coisas Em caixas E dei descontos ainda maiores Só que já era tarde demais Eu sabia que se não levasse As coisas para dentro Elas iam estragar Então pedi para o Huley Proteger os produtos De mais valor com o guarda-chuva Enquanto eu colocava o resto Na garagem Mas ele não me ajudou em nada Ele disse que seu turno Tinha terminado E que estava na hora De ir para casa Então acabei ficando na mão Tentei levar uma caixa de gibis Para a garagem Mas já estava toda molhada E o fundo se deu Precisei entrar e sair Umas cem vezes Para levar tudo para a garagem Só que eu nem precisava Ter me dado ao trabalho Porque a maior parte Das coisas estragou Pensei que ainda dava Para fazer pelo menos uma venda Falei para a mamãe Que a flor de papel Podia ser dela Por três pratas Só que a essa altura Ela já tinha mudado de ideia Infelizmente Continua no próximo vídeo Não perca essa história Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau